Responda rápido, onde será que este homem vai? Vai receber um prêmio da loteria? Vai assistir um Fla-Flu? Ou vai gravar o nascimento de um bebê? A resposta, daqui a pouco, no Diário da Vida Real, aqui no Fantástico. Essa ideia surgiu há mais ou menos uns 14 anos e na época eu só fotografava. E apareciam os clientes que, não, eu não quero foto porque eu quero, vou filmar. Eles não aparecem em capas de revistas. Eles não são manchetes dos jornais. Um rosto anônimo cruza por você no meio da rua. Esse rosto no meio da multidão tem uma história. E pode ser uma grande história. A partir de agora, Diário da Vida Real. Pronto pra começar o dia. Correria quase que o dia inteiro. Mas, normalmente, nós temos bastante cerveja. Bom dia, seu veneno. Nós estamos na nossa sala de edição. A gente grava nos hospitais os partos. E é aqui que edita as fitas para o final, para os pais. Essa é uma fita já prontinha, com o nome do hospital. O menêzinho na capa. Está na faixa de uns 110, 120 reais. Quantos partos você já filmou? 23 mil partos. É? Isso registrado direitinho. Pai, você vai ter que esperar um pouquinho aqui. Até fazer a anestesia, ficar pronto? Espera aqui, pai, um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai entrar na sala de parto. Estão anestesiando agora. Vamos aguardar um pouquinho. A gente só entra na sala, quando a mãe já estiver anestesiada, pronto pra começar a cirurgia. E essa vai ser uma cesárea. Ah, eu não sei se eu vou ficar meio atrás, quero ver olhar lá. Não, eu vou te levar, eu vou te colocar um banquinho na cabeceira da mãe, você senta e fica lá. Ah, bom. E na hora do nascimento, se você quiser levantar pra dar uma olhada, pra ver o nascimento, você pode. Vamos começar, tudo bem? Podemos começar, professor? A queixa. Não vai lá ver. Uma bela, uma bela corintina. Mãe, dá uma olhadinha aqui. Mãe, dá uma olhadinha aqui. Obrigado, doutora. Eu acho que o mais interessante seria de um pai que o neném nasceu num hospital, filmei de manhã, aí cheguei à noite num outro hospital, encontro o mesmo pai com o amante, tendo o segundo filho dele. Outra história mais engraçada, foi de um pai num hospital, que era militar, na hora que eu vi o sangue do filho, pronto. Tinha, obrigada. Tinha, obrigada. Tinha, obrigada. Tinha, eu não tô passando mal, eu tô passando mal. Não acredito. Ela que faz tudo isso, tá tá mal? Não acredito. Não acredito. Ai, não vai se puxar. Tá bem? Tinha, tá. Tinha, tá. Tinha, tá. Tinha, tá. Tinha, tá, tá. Tinha, tá. Tinha, tá. Tinha, tá. Fala a verdade, hein? Agora, desce e abaixa a cabeça, consegue sentar? Não, deixa eu ir embaixo aí. Tudo bem, cara? Parabéns! É muita emoção! Vamos correr, vamos correr que tem um parto. Vamos correr a fita. Ah, esse aqui é o pai? Opa! Prazer, tá aqui, tudo bem? É o primeiro filho? Opa, o que que vem? Minha menina. Pegou um banquinho, mostrei. Pegou um banquinho, só um banquinho, só um banquinho, só um banquinho. Pegou um banquinho, só um banquinho. O que é isso? Mais um? Mais um, com certeza Não sei se vai ter parto, mas estamos chegando Já são quase seis horas, corri pra caramba Mas como esse neném aqui foi de parto normal, já nasceu E quando é parto normal não tem como esperar Quando chega a hora, nasce mesmo E dessa vez cheguei atrasado, infelizmente A minha profissão, que é de filmar parto Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado E tem que estar ligado, 24 horas E aí Obrigado.